Olá, eu sou o Rocine Macedo e você está ouvindo as 12 melhores poesias de Cordel. Engraçadas, o humor em poesia é comigo, Rocine Macedo, e também com o Tonho dos Coros. Aconha, menino! É isso mesmo, meu compadre, Rocine! Nós estamos no volume 17, viu? 17! Uma poesia encangada na outra! Pois é, então você vai ouvir as 12 melhores poesias de Cordel. Engraçadas, o volume 17, o humor em poesia com a gente. Se você está no canal do YouTube, por gentileza, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, que é muito importante para a gente, e também deixe o seu comentário. Se você está ouvindo pelo seu aplicativo de áudio favorito, pode se inscrever também no Tonho dos Coros Podcasts, tá certo? Todo dia tem um conteúdo diferente para você. Vamos lá, ouvir agora as 12 melhores poesias de Cordel. Engraçadas, volume 17. Sorria, sorria com Rocine Macedo, o humor em poesia. A Cunha, menina! Eita que a poesia de hoje é sobre bullying. É, um gordo bem barrigudo. Em uma cidadezinha tinha um gordo bem barrigudo. Seu nome era Heleno, mas todo mundo só chamava de baleia, elefante, rolha de poço. Era só passar que a galera apelidava. Até que um dia ele se cansou e resolveu estudar para ver que resposta dava. Então um dia ia passando na rua e um homem gritou o mais alto que podia. Barrigudo, faz quanto tempo que você não vê o Zé sem osso? Heleno pensou que era ali que ele se vingaria. Virou e viu balotado de bêbados e disse, Eu não vejo já faz um tempão, mas sua mulher vê todo dia. Conversa de avião Viajando de avião, um judeu, do lado de uma linda mulher, sentou. Puxou conversa e descobriu que ela era sexóloga. E curioso perguntou, O que mesmo é uma sexóloga? Eu estudo as características das pessoas no sexo e no amor. Estou viajando para fazer uma palestra sobre minha mais recente descoberta, graças a Deus, que os maiores Zé sem ossos são os dos índios e quem tem a ereção mais prolongada são os judeus. O judeu se empolgou e foi logo se apresentando. Interessante, pois meu nome é Cacique Jacó. E o seu? É, a poesia de hoje é com ele. Atrasado na aula de novo. Sininho chega atrasado na primeira aula e só para variar a professora foi reclamar. Sininho chegando atrasado de novo? Porque quase todo dia você tem que atrasar. Hoje eu preciso de uma boa desculpa para o diretor não ter que chamar. O moleque com aquela cara de safado olhou para a professora e fez cara de chorão. É que a minha mãe precisou de mim lá em casa. E a sua mãe não poderia ter usado seu irmão? Não, professora. Porque ela não bate no meu irmão. Ela sempre diz que lá em casa eu sou cão. Capitão Gancho. O Capitão Gancho estava no seu navio quando um marujo curioso perguntou. Capitão Gancho, conta para nós como o senhor perdeu a mão. O Capitão Gancho. O Capitão Gancho resmungou e o marujo insistiu pedindo para ele contar. Foi quando o Capitão explicou que foi um tubarão que mordeu e a mão dele arrancou. Os marujos ficaram preocupados e um deles perguntou. Capitão Gancho, e o senhor sente a dor quando é lembrado? Eu sinto a dor é quando me distraio no banheiro e erro a mão na hora de limpar o orifício circular corrugado. O Sexo do Bebê. No berçário, o bebezinho acedia a bebezinha. Olá, você sempre vem aqui nessa maternidade? Só quando eu nasço, responde a menininha. Eu também. E qual é a sua idade? Eu tenho nove meses e dois dias. E você? Nós somos da mesma idade. Eu sou um menino, sabia? E como você sabe se a gente está coberto? Quando a enfermeira sair, eu te mostro. A enfermeira saiu e falou o moleque esperto. Pronto, ela já saiu. Veja aqui. Ele levanta o lençol e chama a menininha para ver de perto. Mas eu não estou vendo nada aí. Sapatinho azul, é só olhar mais de perto. Quando você pode falar, estou ferrado. Nelson ligou para um médico amigo dele e disse. Doutor, me ajude. Eu estou ferrado. Calma, me diga o que aconteceu. É que meu filho com gonorréa foi contaminado. Mas essa doença não é grave. Pode ser curada. Pois é, doutor. Mas é que a empregada, ele tem pegado. Então é bom avisá-la o quanto antes. Mas doutor, eu também peguei a empregada. Então você também vai ter que se tratar. Mas doutor, será que não podemos dar uma maquiada? Como assim? Perguntou o doutor preocupado. Eu também fiz amor com minha mulher na noitada. Então você está mesmo ferrado. Preso por concorrência comercial. Num presídio, dois presos fazem amizade e tentam se conhecer. Um pergunta para o outro. O que você fez para a polícia te prender? Eu só tentei recuperar o que era meu. Explique melhor para eu entender. Assaltei a casa de um deputado ladrão. Mas isso é sensacional demais. E você, está preso por quê? Foi concorrências comerciais. Como assim, rapaz? Me conta aí. O governo e eu fabricamos notas iguais. Pergunta com linguiça. Seu Pedro Raposa era açougueiro e Dona Maria era lavadeira. Ela lavava a roupa de seu Pedro e fazia uma permuta de primeira. Dona Maria entregava a roupa lavada e passada. Em troca recebia linguiça caseira. Um dia, Dona Maria mandou o filho entregar a roupa de seu Pedro com um recado. Seu Pedro, mãe mandou-lhe avisar que por conta da inflação, ela vai subir a roupa e pediu para eu deixar isso aqui acertado. Pois diga a ela que se ela subir a roupa, eu subo a minha linguiça. Está avisado. Aguinha, menino! Eita que a poesia de hoje é prisão de ventre. Um prefeito de Picuí andava se queixando de dor. A mulher ficou meio preocupada e levou ele no doutor Antenor. Que depois de dar uma breve examinada, deu a opinião sobre a tal dor. De maneira inusitada. O que o nosso prefeito tem é prisão de ventre. Como o doutor sabe disso sem examinar? É muito simples para mim pela experiência. Só precisei no prefeito tocar. Para saber que ele tinha prisão de ventre. Pois nunca fez merda nenhuma nesse lugar. Uma compressa. Mário estava atendendo no balcão da farmácia, que estava lotada. Quando chegou uma mulher muito gata e sentindo muita dor, fala desesperada. Por favor, por favor, eu gostaria de ser atendida. Será que eu consigo ser examinada? O que a senhorita precisa? Perguntou Mário, querendo se aproximar. Acho que o senhor podia me dar uma compressa. Mário, com ar de tarado, tentou disfarçar. Agora eu não posso, pois a farmácia está cheia. Volto daqui a uma hora que eu dou duas bem devagar. A feiosa do trem. Nelson foi viajar de trem e, como era muito azarado, dividiu a cabine com uma mulher muito feia, que começou a puxar a conversa para o seu lado. Ele, sem saber o que fazer, foi dando papo enquanto estava acordado. Viagem longa, né? É, nós podíamos aproveitar essa cama enorme. Acho melhor não. Podíamos fingir que éramos casados, nos conforme. O que acha? Iremos aproveitar mais a viagem. Ok, então eu falo, boa noite, você fala também. Aí depois cada um vira para o lado e dorme. Vendendo Session Judite era a mulher da vida, nas ruas da capital. Aparecia quase sem roupa e toda sensual, aguardando quem quisesse pagar para vê-la ao natural. Ganhava a vida desse jeito e a família no Nordeste sustentava. Até que um dia um policial, que por ali passava, deu voz de prisão alegando prostituição. E na delegacia, o delegado perguntava. A senhora é prostituta? Sabia que é crime praticar prostituição? Senhor doutor delegado, me há desculpe. Mas eu não sou potristuta, não. Eu sou vendedora. E o que a senhora vende, então? Eu vendo camisinhas e faço de graça a demonstração. Se o senhor quiser comprar, eu faço o preço de promoção. Deu muita risada, gostou, curtiu, se divertiu? Isso é importante. São 12 poesias de cordel toda semana para você dar muita risada com seus amigos, com sua família. espalha aí para a sua turma, para que você possa ouvir muito mais toda semana. Tem piada também aqui no nosso canal. Tem pegadinha. Tem o podcast Felizólogos. Tem o programa do Tonho, TV do Tonho. Tem muita coisa legal. Então já se inscreve no nosso canal do YouTube. Deixe o seu like. Ative o sininho. Deixe o seu comentário, que é muito importante para a gente. E também, se você está ouvindo por uma plataforma de áudio favorita, se inscreve no Tonho dos Coros Podcasts. Não é isso, Tonho? É isso aí, meu compadre Rocine. Agradecer o pessoal aí, está certo, que está ouvindo nós. Toda semana com as poesias, humor e poesia aqui, ó. 12 poesias, uma poesia encangada na outra. Então, semana que vem, esse foi o volume 17. Semana que vem tem mais. Acuia, menino. Valeu. Valeu, Tonho.